salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi e hoje para falar sobre um recurso novo chamado clarity boost que é um recurso que te dá qualidade nos jogos te dá um ganho de qualidade muito semelhante ao que acontece com o sharpin que a gente utilizava através do lowly scale do magp tá e também te encontra esse recurso de sharpin lá no geforce now e agora está disponível também no xcloud porém você acessar esse recurso tem que ter a configuração correta então assim como é que funciona primeiro você tem que estar com o navegador correto então por enquanto o recurso é que é apenas para navegadores e o navegador é esse cara aqui o macrosoft é de canário eu confesso para vocês que eu não conhecia o é de canário aqui no canal que acompanha sabe que eu uso o canário que é esse navegador aqui que ele é o canário né google canário que é uma versão para desenvolvedor muito boa deixa eu mostrar aqui para vocês a versão dele ó tu vai aqui em sobre ó ele tá 980 4737 ó google chrome canário o google amarelinho né o google brasileiro o canário tá ó 980 4743 e o ed canário que é uma versão carregando o jogo ali ó aqui ó também é uma versão só aqui em configurações né olha que interessante sobre aló 98.0 é um pouquinho inferior ó é um pouquinho atrás mas é uma versão bem nova também 98 né o google chrome normal tá 96 agora parece 96 97 então ele é uma versão também bem recente que essa versão aqui eu vou colocar esse link tá esse link aqui 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 no comentário fixado né desse link aqui certo que alguém que permite que vai ativar esse novo recurso chamado clarity post enquanto o jogo não abre eu vou fazer uma busca rápida aqui pelo recurso o que ele tá disponível no site central ó então tá aqui ó ó ó tem no devorge devorge é meio polêmico né mas o centro central tá aqui ó o centro central ó news xbox eu não tinha visto aqui isso aqui é o melhor link que tem ó é a fonte mais segura que é o que eu sempre trago para vocês então aqui ó cliente post ó tá que que ele faz ele dá um up da imagem aumentando a nitidez mais ou menos o que acontece quando tu pega por exemplo ativa um um up sharp certo então tá aqui explicação eu vou deixar esse link aqui tá na descrição porque ele é perfeito já tem até o linkzinho aqui ó então não tem nenhum erro ó deixar esse link aqui aí tu vê a matéria e já pode baixar aqui o edge né que fica mais prático certo pessoal é isso aí eu vou dar uma uma vou pausar aqui o vídeo para testar o recurso aqui no jogo psiconautas que está carregando nesse momento bom então pessoal esse aqui já é o jogo tá o psiconautas vou deixar assim sem áudio aqui só para mostrar a imagem que é o que interessa vou colocar aqui em tela cheia bonitinho então clicando aqui nos três pontinhos ó já aparece lá ó um novo recurso chamado habilitar o clarity boost certo mas o jogo tá bom vou testar na prática não que ele realmente faz então eu vou iniciar aqui a campo o jogo eu vou estar abrindo aqui ó e é muito fácil apertar qualquer botão eu já comecei uma campanha aqui jogo bonito hein quem não conhece o jogo pessoal olha jogo muito bom jogue conheça que é um jogo muito bom psiconautas é um jogão bom tá aí ó tá o jogo em si já é um jogo bonito tá porém que que ele faz não pegar que fique o sol na cara do bonequinho aqui a luz né tem um lado aqui esse lado tá mais claro ó aí tá o bonequinho e eu vou eu vou ativar agora aqui o recurso só vou clicar aqui ó existe que tem um olho em algum lugar para observar ó vou habilitar o recurso e habilitei e aqui é que eu confesso que não mostrou muito bem né vou circular um pouquinho por aqui o que vai ficar um pouco mais claro tem que ser aqui essas árvores aqui eu acho que é interessante ó eu vou tirar o recurso aqui mas eu vou tirar ó já tivei ó já tivei viu a diferença agora agora ficou claro né ó vou ativar de novo óbvio já tivei ativei ele não só aplica tá que eu notei que ele não só aplica uma nitidez como também dá uma ajustada nas cores do jogo ó sem e com um e sem bom então é um baita recurso aí para deixar o xcloud ainda mais bonito olha só suas folhas ó eu vou dar mais uma mexida aqui ó então ó tirei ó sem e dá uma embaçadinha né agora com esse tipo de recurso que ele faz ele aumenta a nitidez o que dá a impressão de que o jogo ganha que ele ganha mais quadros certo mas quadros não mais definição mais pixels na imagem então é um recurso bem interessante mesmo muito legal mesmo hein e põe um recurso que tá aí que logo vai chegar no aplicativo do xbox por e enquanto não tem um show de bola e aí e aí e aqui tem um buraco de chave lá ó e eu acho que tem que colocar uma chave naquele buraco ali ó mas então tá pessoal é isso aí essa foi a dica tá esse foi o vídeo muito obrigado aí quem tá assistindo e até uma próxima um forte abraço e tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto